Pra você que tem, eu tenho um amigo aqui na banda que tem uma, não posso falar o nome dele, mas ele tá ali do lado esquerdo do palco Gostou? Ganhei, exclusivo do Main Store Ganhei, ganhei Vamos lá, sucesso aí do meu amigo Guilherme, salta, Vian, vai Gabriel, aqui é de suas gravações Na morte anterior Outra vez me negou amor Foi você que negou amor De costas cê virou Na vontade cê me deixou Outra vez me negou amor Procurou e achou, me flagrou Fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor Que então eu ajoelho e te peço perdão Oh não, né? Então não estressa E não chega quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Pra você que tem uma namorada reserva Tem um amigo ali que tem a duas Eu tenho a duas Neto Júnior, equipador, aumenta o som Ele que tem uma namorada reserva E não chega quem me negou amor E não chega quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não, minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, de mim, se não, você é ela O que leva a sucesso do Brasil Daqui a pouco o Nordeste Aguarde Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, de mim, se não, você é ela Minha namorada reserva Ai, de mim, se não, você é ela Ai, de mim, se não, você é ela Ai, de mim, se não, você é ela Minha namorada reserva Vai, de mim, se não, você é ela Cadê aquela guitarrazinha que o Wagner gosta? Ok, ok, ok Ok, eles são gravações Beijo, Maricris Aventa esse teclado aí, Jotens, vai Joga na pegada do Xenia Vio Xenia Vio, Xenia Vio Trimite, trimite No verão, som de paredão As meninas descendo e bebendo até o chão Hoje no verão, todo mundo doidão Da praia interior Chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, 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 chama na pressão Chama, chama E pra completar quem não deve dança E como eu não danço Vaguinho só toma cana Chama, chama, chama na cana Chama, 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 chama No verão, lá no verão No verão, som de paredão As meninas bebendo e descendo até o chão Hoje no verão, todo mundo doidão Lá no piranji Chama na pressão Chama, chama, 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 chama E pra completar quem não deve dança Como eu não danço O Israel já toma cana Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, 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 chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, 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 chama Chama na cara 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 Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Isso é bom A melhor cura é isso aí Aí ficou melhor, hein Bebe que lindo, bebe que lindo Não quer adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravando dentro da memória Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho Se as meninas do Serromoado dão trabalho E existe o sujeito E não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia E vai sobrar espaço na sua página Vai voltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Esse mague não parece Mas ele é o mau sujeito Já me abrião Não adianta pagar meu número da agenda Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se esquece e some se eu te ver de longe Tá doendo lá no fundo Sem você eu não tô conseguindo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E de te perdoar Sucesso do meu embaixador Eu tô falando mal de você e eu Olha, aí sim, aí sim Olha, cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se esquece e some E aí, negão? Vim na cara e fiz o que não vi Mas eu não me telefone Tá doendo, mas tem gente aí Sem você eu não tô conseguindo Estão muito longe É, não, não me procura Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você e eu Olha, aqui você não Só que você e eu Mais cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Se ela bater o dedo eu volto Cadê a latinha? Cadê a latinha? Eu tô falando... Cadê? Você nunca soube fazer e eu Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Olha, aqui eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Ultra promoção, Johnny Beach Vamos lá, solta essa aqui o Johnny Beach E vai tomar uma, vai! Que linda! Oh, oh, oh Cantar com seus olhos viram o mundo Mas parece que é sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o seu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda siderela Tudo parecia, mas não era um som Quando sobe os seus naves giram o mundo Mas parece que é sobrenome E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda siderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda, bela Eu não sei o que amar A minha linda Queria muito ela, ela não me dava atenção E estuda por ela pra manter uma relação Pois em nós em conversa Tô decidido e nem à toa que eu fui... Tá bem? E que eu me joguei no... Vamos aquecer até o carnaval de Caicó, vai! Que eu me joguei no... Que eu me joguei no... Railão, railão... Ela compõe no... Quem tá com o comandante do avião se joga que eu cheguei Euää... Parado no bairrão Ela compõe no... E o popãozão no chão Queria muito ela, não me dava atenção Fiz surto por ela Hoje nós em conversa Tô decidido e não é à toa que eu fui cá Queria muito ela, não me dava atenção Hoje nós em conversa Tô decidido Quem tá parado com o avião? Parado no Ela com o popãozão no chão Com o popãozão no chão Parado no bailão Ela com o popãozão no chão E o popãozão no chão Com o popãozão no chão Com o popãozão no chão Quero salvações Vai, vai, vai Vai, vai Cheiro de perfume bom Cheiro de maraula boa Essas gatinhas tão chegando Tô decidido e não é à toa que eu fui cá E aí Ei, ei, ei Ei, ei Cê dança Tá vermelha Cheiro de perfume bom Cheiro de maraula boa O popãozão no chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai E aí Tá vermelha É o chinês inteiro Vai, vai Vai, vai Tá vermelha O popãozão no chão O popãozão no chão E aí Tá vermelha Tá vermelha É o chinês inteiro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Hoje eu tenho uma surpresa Que ela é feita pra você Vamos na broca Ei, dirigir Vem com o Jande Hoje vai ter Ha, 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 ha E senta, 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 senta Pra valer agora Senta, senta, senta Senta, senta Sai, você deu Vai, vai, vai Um choque aí, desgraça Aham Vai lá Que senta, senta Você vai fazer o que, Isaia, você deu Ô, muito grande Vai lá Que senta, senta, senta Senta, senta Pra valer agora Pedir Eu deixo você no pé de vontade Pra ficar bom Eu te olho Cone Que senta E hoje eu tenho uma surpresa Que ela é feita pra você Dentro do carro Vem com o Jande Hoje vai ter Osa Vai, vai, vai E senta, 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 senta Senta pra valer agora Senta, senta, senta Senta, senta Ah, com calma Você viu ali E senta, senta, senta Senta, senta Pra valer agora Isso, isso, isso Caralho Senta, senta É o Magal não show, hein Agora senta, senta 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 Lembro que no começo Era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor Era só fachada Eu fingi, sei não, viu Que só me enganava E eu fazendo amor Por tudo diludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu me chorei amor Com prazer Fiquei no prejuízo Lembro que no começo Era diferente Hoje você não faz conta Desse cara aqui Antes Era só fachada Era só fachada Eu confundi amor Com prazer Fiquei no prejuízo Para Rodrigo E eu fazendo amor E eu fazendo amor E eu fazendo amor Olha você só quis fazer Comigo 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 Quando começou Eu entendia Era só cama Não tinha amor Eu lembro Eu lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar E nem orar Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitado É caro e doendo Cadê as meninas apaixonadas? É uma silveira Atrás da outra Rinde, pega e dividir Tá bom que eu aceitei Por um instante Mas a verdade é que Amante não quer ser Eu vou te dar de presente Tem coragem? Rapaz Eu aceitei por um instante Mas a verdade é que Amante não quer ser Sente avião Sente avião Diretamente de Piranji Arena Comax Ultra promoções Eu falei ultra É o fofinho Fofinho E no começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Eu lembro quando você dizia Isso aí tem que ser estudado E a gente foi se envolvendo Meus outros nunca pensaria disso Sem medo E não tinha lugar E nem orar Coração não tá mais aceitado É uma silveira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo E a sua força Isso aí tem que ser Com a engenharia da força Mas a verdade é que Amante não quer ser É uma silveira Pra botar um no chão Pra botar um no chão no papo Pra briga Moral, só tem você Moral Por um instante Mas a verdade é que É uma silveira Atrás da outra Tem que dividir seu foco E a sua boca A boca eu aceitei Por um instante Mas a verdade é que Amante não quer ser Amante Chão de avião Cadê as meninas solteiras O RN O bravo bateu Com o chão de avião Que lindo Chão, papai Ao som de salir É uma silva É para a rapeta É para a rapeta É para a rapeta Do chão Não sei quem você quer Se o cara não esconde É para a rapeta Minha menina Faz o seu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Faz, faz, faz O bravo bateu Com o chão de avião Vou limpar O bravo bateu Com o chão de avião O swing é a diferença Ao som de sol É lá na cidade É para a cabeça do acaso É para a cabeça do chão Querem as suas gravações? Vai, vai, faz o teu nome Vai, vai, faz o teu nome Vai, vai, vai O grave bateu no chão de avião É isso, é isso, vai, 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 vai O grave bateu no rabo da pesquisa É isso, é isso O grave bateu no chão de avião É isso, é isso O grave bateu no chão de avião É na pegada do menino Quem gostou pode fazer barulho pra nós É você, cara, amazona A maquejada tá rolando O paredão já tão tocando As mina tão mexendo e o Israel tá olhando Desce do cavalo pra gotinho Vai, vai, vai Desce do cavalo pra gotinho Jody Bates Desce do cavalo pra gotinho E com uma pontinha de couro Com uma caneca na marrom Chapéu tá na cabeça e do sol Tô com o avião Desce do cavalo pra gotinho Paredão Olha aí Desce do cavalo pra gotinho Paredão Desce do cavalo pra gotinho Chama o paredão A maquejada tá rolando Paredão já tão tocando As mina tão mexendo E os caras tão tudorando A maquejada tá rolando Paredão já tá tocando As mina tão mexendo E os cavalo Desce do cavalo pra gotinho Desce do cavalo pra gotinho Desce do cavalo pra gotinho Paredão Desce do cavalo pra gotinho Paredão Com uma pontinha de couro Com uma canada Chapéu tá na cabeça Que queima não a vida Desce do cavalo pra gotinho Desce do cavalo pra gotinho Paredão Desce do cavalo pra gotinho Desce do cavalo pra gotinho Paredão Desce do cavalo pra gotinho Paredão Desce do cavalo Olha aqui Desce do cavalo pra gotinho Ah, Guilherme! Natan, cd, prontinho, cd Ai, fofo, alguém pediu? Como é que tá aí? Já se acostumou? Será que... Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá mal... É tudo diferente Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte Mas a saudade tá exatamente igual Dói em São Paulo Isso aí é a sentença Ha, ha, ha Uh! Cheitaria! Pré-2019, Zona Sul, sei! Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? E as pá de Goianinha Parou, hein? Na distância tá maltratando Eu sei... Quero ver amanhã a sua cabeça, como é que vai tá? E o avião tá caro E o avião tá caro É tudo diferente Você no norte O céu é cinza O céu é cinza ou tá azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo Dói em Natal Vermelhinho Ai, ai Tuva no café, isso é de longe Gostei, gostei Dói em São Paulo Dói em Natal Gente, avião Quem gostou fazer barulho aí? Quem gostou pode gritar pra nós, vai Oh, meu R&D, que saudade Amor Já tava mal, preocupadão Muito prazer, eu me chamo, chão de avião Amor Que porra é essa? Gastei a grana da passagem Oh, 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 oh Do que de mim Oh, 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 oh Bebê, gosto mais de você Do que de mim Oh, 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 oh Bebê, gosto mais de você Do que de mim Ah, oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim Antes de você Eu era do Minha princesa Quando minha cabeça só me fez crescer Escuta agora o que eu vou te dizer Oh, 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 oh Do que de mim Oh, 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 oh Bebê, gosto mais de você Olha do que de mim Oh, 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 oh Do que de mim Ah, Paulinho da Ragazzo, rapaz Foguem pelo Chute a via Imaginando Pra com, Chujinho Ai, pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que o avião tá fazendo Ai, pai, pai, para você não tá vendo Que movimento é esse que o Chane tá fazendo Abre de fechando e o Pum, 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 Sou eu, cês pensaram que eu não via, sou eu, bachá Pai, pá, 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 você não tá vendo o movimento que o avião tá fazendo Pai, pá, pá, você não tá vendo o movimento é esse que o xendinho tá fazendo Abrindo, puxando, sarrando, abrindo e fechando Abrindo, puxando, abrindo e fechando Abrindo e fechando, e o puxando balançando Abrindo e fechando, e o puxando balançando Abrindo e fechando, e o puxando balançando Abrindo e fechando, eu falei low de cês Seu chão de avião, hein? E não é carnaval, é natal! Ai! Bolo da sorte, Vipili, a cruzada diz Economize mais de 99 Ai! Ei! Beijo! Tchau! 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 E aí